Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um ChangeCast. ChangeCast é um podcast onde a gente fala de tecnologia, fala das novidades do mercado, o que está acontecendo, quais são os assuntos mais relevantes para vocês poderem conhecer e quem sabe implementar algum projeto na empresa onde vocês trabalham, enfim. Hoje o tema do nosso podcast é Sian, Sian é mais uma das siglas desse universo de segurança, e ela significa Consumer IAM, e aqui ao longo da conversa vocês vão entender melhor o que é esse Consumer IAM. IAM é uma área super importante na área de segurança, é particularmente uma das áreas que eu mais gosto, e é uma área bem complexa porque ela tem vários temas diferentes, e a maioria das pessoas está muito acostumada com a parte de identidade, está acostumada com acesso, a gente tem ouvido falar cada vez mais sobre a parte de privilégio, e Consumer IAM é um dos temas que já não é tão novo, embora ainda não seja tão conhecido, mas que está ganhando muita força e que a gente vai ouvir falar cada vez mais sobre isso. E daí para participar hoje dessa conversa, a gente tem aqui o Felipe Penaranda, que é líder na IBM na América Latina para essa parte de IAM. Oi Felipe, bem-vindo, tudo bem? Tudo jóia, Darlene. E a gente tem o Wellington também, Strutz, o Wellington durante a conversa, eu posso chamar o Wellington, vou chamar de Strutz, vai acontecer dos dois jeitos, e é diretor técnico... Ótimo. Que é diretor técnico na Criar, que é um dos nossos principais parceiros nessa área de IAM, que é super especialista nesse assunto. Bem-vindo, Wellington. Legal, obrigado, Darlene. Oi, Darlene, oi, Felipe. Então, vamos fazer um bate-papo bem legal aqui. Tchau. Então, acho que a gente pode começar, né? Já deu um spoiler que Cian significa Consumer IAM, mas tenho certeza que isso não clarificou nada para ninguém, né? Então, Felipe, você podia explicar um pouco para a gente o que é Cian, o que é Consumer IAM? Muito jóia, claro. Obrigado, Darlene. Bom, então, Consumer IAM, como aí a próprio nome diz, né? Ele é a área dentro, vamos chamar, dentro desse grande guarda-chuva, né? De gestão de identidades e acessos, né? Ou o tradicional IAM, né? A sigla que já se usa aí aproximadamente 20 anos pelos analistas, né? Onde a gente tem diferentes outras áreas aí dentro desse guarda-chuva, né? O Consumer IAM, ele toma aí uma relevância muito grande, né? Principalmente aí nos últimos anos, né? Em função aí, principalmente aí dos movimentos de transformação digital, né? Que vem ocorrendo aí no mundo inteiro, né? Então, aí você começa, né? Diferente do que se estava acostumado aí, né? Vamos dizer assim, aproximadamente 20 anos, né? De tratar aí identidades, né? De pessoas internas, dos funcionários ou dos terceiros, né? Não, você começa a ter que gerenciar essa identidade dos clientes, né? Então, como eu conseguir ter uma melhor gestão, né? Dessa interação entre a organização e os seus clientes, né? Para que eu possa, através dessa gestão, eu poder dar o quê, né? São vários os benefícios aí, né? Mas um dos primeiros que se discute é o quê? De eu poder dar uma melhor experiência aí para esse usuário, né? Então, a gente vai estar discutindo em maiores detalhes, né? Ao longo aqui da nossa conversa, quais são esses benefícios, mas aí do ponto de vista conceitual, né? A gente entender isso, né? Até tem muitas pessoas no mercado que dizem, né? Que o consumer IAM é onde o executivo de segurança, o CSO, olha que interessante, né? Onde o CSO se encontra com o executivo de marketing, né? O CMO, né? Existem até discussões, até acaloradas, até se o consumer IAM realmente é uma área que deveria estar dentro de segurança da informação, né? Então, esse aspecto aí bem particular dele de você ter que, né? Agora está gerindo, né? As identidades e todos os dados relacionados às identidades aí dos clientes, né? Muito, né? E aí a gente vai ver como que isso é muito diferente do que a gente estava aí acostumado a fazer tradicionalmente, né? Em outras áreas desse grande guarda-chuva aí de gestão de identidades e acessos, tá? Então, só para a gente iniciar, né? Do ponto de vista conceitual é isso, né? A gente vai estar olhando aí para as identidades dos consumidores, dos clientes. Show! E já de começo você já comentou vários pontos diferentes, né? Que eu acho que as pessoas não estão acostumadas quando a gente fala de IAM. Essa própria questão do envolvimento da área de marketing é algo que é muito diferente do que a gente vê normalmente quando a gente fala de identidade e acesso, né? E daí você pode entrar em mais detalhes para a gente, Felipe, dessas diferenças entre o IAM tradicional e o CIAM? Claro, Darlene, eu acho que para essa questão, não sei se o Wellington Struz, da CRIAR, eu acho que ele que vai conduzir essa questão, correto? É. Então, essa... Até pegando o gancho do que você comentou, Felipe, a respeito de onde normalmente começam iniciativas assim, né? Até essa questão quanto a começar na área de segurança, ou ter iniciativas como essa na área de segurança, né? A gente vê muito isso começar, né? Seja na área de marketing, né? Ou mesmo empresas que têm uma área voltada para estratégia digital, né? Assim como você tem o CMO, algumas empresas têm até o CDO, né? O Chief Digital Officer, né? E que na qual, dentro das estratégias de relacionamento digital com os clientes, certamente está todo esse tratamento, né? Da relação que ele tem com os clientes e como isso é feito nos diferentes canais, né? E aí, aí entra, né? Começa a entrar algumas das diferenças, né? Entre o que a gente chama, né? Costuma chamar, ou até como os analistas convencionam de IAM de uma forma um pouco mais tradicional, né? E o próprio Customer IAM, né? Primeiro, pelo enfoque, né? No cuidado quanto ao seu perfil, né? Quanto ao seu registro, né? Normalmente, quando a gente fala de gestão, de identidades, né? O que hoje está começando a chamar de Workforce IAM, né? O gerenciamento de identidades de funcionários, colaboradores, terceiros, né? Você tem aí alguns casos, né? Alguns casos de uso, algumas características que no Customer IAM não necessariamente existem, né? Por exemplo, uma integração com RH, toda a parte voltada à gestão de perfis, né? Ou mesmo a questão relacionada à segregação de funções e outros aspectos que dizem mais respeito às identidades internas, né? Seja ele de colaboradores ou de contratados, né? Já quando a gente fala de Customer IAM, né? De Consumer IAM, aí você entra em outros aspectos, como a simplicidade no cadastro inicial, a possibilidade de aproveitar as suas identidades sociais, né? Então, aqui, estamos falando de um portal de clientes convencional, no qual a pessoa pode se registrar com a credencial que ela já tenha consigo, seja ela uma rede como o Facebook, como o LinkedIn, ou mesmo um cadastro público, né? A gente tem aí iniciativas como o GOV-BR, na qual a relação do poder público também com os contribuintes também se fazem através de cadastros e também de registros sociais, né? Toda a parte voltada também a obter informações sobre como o canal é utilizado, como a identidade é utilizada, né? São, normalmente, aspectos que a gente não vê em projetos de IAM tradicional. Mas tem pontos aí, claro, que essas duas disciplinas têm intersecções, né? Ambas cuidam de alguns aspectos, né? Como o uso de autenticação forte, né? Uma sobre o ponto... O que força IAM sob o ponto de vista do acesso, né? A partir de qualquer lugar, né? E no que tange a clientes, até para mitigação de fraudes, né? Ou seja, a pessoa ter mecanismos que ela possa provar que ela é quem diz ser, sem impactar na qualidade da experiência, né? Que não pode ser algo que prejudique a experiência dela no uso dos canais, né? E, claro, tem outras... Algumas vezes tem algumas nuances como a escalabilidade, né? Que, quando a gente fala de Workforce IAM, falamos aí na casa de milhares, dezenas de milhares, ou mesmo centenas de milhares, né? Mas é muito comum em projetos de Customer IAM, estamos falando de milhões e dezenas de milhões ou centenas de milhões de usuários, né? Então, são alguns aspectos aí que a gente pode diferenciar, tanto o Workforce IAM quanto o Customer IAM. Muito bom. E até aproveitando, Struth, para continuar com o gancho aí que você deu alguns exemplos, né? Um exemplo que eu acho que deve ter chamado a atenção de todo mundo foi esse que você comentou da grandiosidade, né? De que a gente sai de projetos de milhares e agora a gente entra na casa de milhões. E não é difícil pensar nisso, né? Porque quando a gente para para pensar as empresas que prestam serviço para a gente como consumidor, várias delas, a gente está falando de empresas que têm milhões de consumidores, né? E, em muitos casos, são consumidores que estão distribuídos pelo mundo inteiro e não só em um país. E daí, para a gente ir entrando cada vez mais, assim, na vida real, né? Para o pessoal ir absorvendo, o que você está vendo, assim, no mercado local de desafios e oportunidades quando a gente entra nessa questão toda de início ano? Bom, a gente está vendo aí um movimento muito intenso, né? De empresas de diversos setores, buscando melhorar tanto a atração de clientes quanto a retenção dos clientes existentes. Então, nesse sentido, é fundamental você simplificar a experiência desses clientes quando utilizam os seus canais digitais. E isso se aplica a todo o segmento de indústria. Então, hoje é muito simples, só para dizer o que a gente faz, que acho que eu, você, o Felipe, podem fazer no dia a dia. Compras, compras de supermercado. Então, o que antes, a experiência era resumida a lojas reais, na qual você, eventualmente, vai algumas vezes ao mês, ou então uma vez por mês, fazer a compra do mês, e você possui uma óbvia limitação em termos de tempo para que você possa visitar diferentes mercados ou supermercados a fim de comprar aquilo que você precisa no preço que você quer pagar, hoje é muito fácil. Todo marketplace ou toda rede de supermercados e supermercados hoje implementa o seu e-commerce. E por isso mesmo é muito fácil você comparar ofertas, você verificar mercados que atendem os seus interesses, as suas preferências. E a própria manutenção de preferências é muitas vezes um item que pode levar você a querer preferir utilizar um supermercado frente ao outro no canal digital. Se você faz uma compra dos mesmos produtos, ou faz a sua lista de compras, se em um site for mais simples de você guardar esta lista e em outro site você não ter essa possibilidade, muito provavelmente você vai comprar no primeiro e não no segundo. E manter preferências, ou seja, fazer manutenção do seu perfil, do seu profile, é um caso de uso típico de customer IAM. Então você vê um movimento muito forte na parte de retail em geral, seja de consumíveis ou bens de uso maior. A própria venda de carros. Hoje você também tem aspectos customer IAM envolvidos, você poder fazer uma visita virtual, ter um acompanhamento do vendedor para você olhar seu carro, ter uma visita virtual, ou agendar um test drive quando for adequado. Seja na parte de consumir, na área de saúde, você vê muitos casos assim, você consultar exames, cadastrar, agendar exames, entre outros. Então, o que muitas vezes era, em termos de IAM, voltado para poucos setores como o setor financeiro, ou o setor de telco, hoje se aplica a diferentes segmentos. A mídia e telecomunication, então, se você tem um reality show, então você tem os seus portais de conteúdo, de streaming, todos eles, também você tem um aspecto muito forte em você ter perfis, você guardar preferências, você ter a facilidade de você sair de um serviço e entrar em outro, sem que você tenha que se reautenticar. Então, todos eles perseguem uma melhor experiência de uso. Então, a gente vê isso muito forte em diversos segmentos de indústria, tanto privado e, como eu mencionei anteriormente, até no setor público também, você começa a ter esse movimento. Acho legal essa questão que você comentou até da lista de supermercado, é algo que, enquanto a gente não tem a disposição, parece ser muito supérfluo, sem utilidade. Mas, a partir do momento que você tem isso à sua disposição, é muito difícil você voltar para a vida onde você não tinha isso, porque são minutos preciosos que a gente vai economizando ao longo do tempo, quando a gente tem esse tipo de facilidade, né? E se a gente considerar setores como o ensino, né? Eventos, onde hoje você tem, até pela questão da pandemia, um forte uso de ensino virtual ou eventos virtuais, então, você também tem muito aspecto de preferência, de cadastro ou de simplicidade na experiência desses canais que você tem que viabilizar, né? Então, não é mais uma opção para a empresa expor um portal de clientes. Hoje, ela é fator de sobrevivência em diferentes segmentos. Então, se antes você fornecia cursos só presenciais e não se preocupava, colocava apenas um único site institucional, hoje você é obrigado a levantar um portal do aluno. E se você não fizer isso, alguém vai fazer e já está fazendo. Então, é parte de sobrevivência mesmo do mercado. Com certeza, a gente viu, a pandemia deixou isso muito claro, né? As empresas que já estavam preparadas, até falando, acho que o que deu para a gente chegar mais claramente era comércio, né? Quando você viu no país inteiro as lojas tendo que fechar, a diferença das redes que já tinham presença online, né? Que já tinham e-commerce, já sabiam vender, parece que não tinham, né? Assim, a diferença entre elas é anos-luz, porque também não é da noite para o dia que você constrói um e-commerce ou constrói uma plataforma dessa, né? Exato. E, Felipe, até queria ouvir um pouco de você também, se puder complementar o que você enxerga desafio localmente e talvez até uma visão mais de América Latina, né? O que você tem visto também nos nossos países vizinhos aqui em relação a esse tema. Isso, né? Exato. Conforme o Wellington citou, né? A gente vê aí, sim, diferentes setores, né? E até a questão, a própria... O que a gente mais viu aí na mídia, né? Foram aí... Como que a própria pandemia, né? Acelerou aí todos esses projetos de transformação digital, né? Então, conforme já foi colocado, né? Não só setores aí como... O que vocês estavam discutindo, setores aí que a gente entende talvez de uma maneira mais direta como varejo, o setor financeiro, né? Mas você vê outros grandes setores, né? Se movimentando, né? Inclusive, um dos grandes cases que a gente tem aí na América Latina, para vocês terem ideia, é o setor aí de healthcare, né? Imagina aí a criticidade, né? Numa empresa aí de saúde, né? Voltado aí para o segmento de saúde, tendo milhões, né? Milhões aí de clientes que estão ali nessa plataforma aí de consumer e AM, né? Tendo aí uma plataforma aí à sua disposição, que te dá uma experiência muito melhor, né? E ainda mais em um cenário de pandemia, né? Você imagina aí a necessidade aí de não só de escalabilidade, né? Como o Wellington colocou, né? São projetos aí de milhões, dezenas de milhões, né? Até centenas de milhões, né? De identidades gerenciadas, né? Como também toda a questão de altíssima disponibilidade, né? De alta disponibilidade, né? Então, não é por acaso que você, quando você olha para os projetos de consumer e AM, né? A gente pode dizer que, né? É praticamente aí 100%, né? Praticamente 100% aí até dos analistas, né? Quem estuda esse mercado, quem escreve sobre esse mercado, tem colocado, né? Tem recomendado, né? Que essas plataformas estejam na nuvem, né? Que isso seja aí, né? Consumido, né? Como o mercado chama aí também como SaaS, né? Como software, como software as a service, né? Para você ter aí todos os benefícios, né? Não só de redução do custo de propriedade, né? Do TCO, né? Você ter a escalabilidade que a nuvem vai te proporcionar, né? Toda aí a elasticidade, né? E como eu falei, toda aí a alta disponibilidade que um projeto dessa natureza aí exige, né? Então, a gente está vendo, né? Que não só Brasil, mas aí os outros países aí da América Latina, né? Já passado aquele momento, né? Que a gente teve aí alguns anos atrás, aí de até desconfiança, principalmente dos aspectos de segurança da nuvem, né? Eu acho que a gente vê realmente no nosso mercado aí, falando do mercado local, né? Talvez seja, né? A gente já esteja num momento que a gente já passou, né? Por essa desconfiança, porque a gente vê sim, né? Vários e vários setores, inclusive aí o próprio segmento financeiro, vamos dizer assim, que é o segmento mais regulamentado que você tem, né? Eles tendo sim uma grande aceitação, né? Em estar sim colocando as plataformas aí de consumer e AM aí na nuvem, tá? Então, só aí para complementar aí essa última questão. Legal. E esse tema eu gosto bastante, não só como profissional da área, mas como consumidora, né? Porque, por exemplo, a gente falou aqui rapidamente de algumas indústrias, né? Depois eu vou até pedir para vocês aprofundarem um pouco mais, mas no varejo a gente ouve há muito tempo falar de omnichannel, estratégia omnichannel, né? Você ter uma experiência integrada entre os diferentes canais. E Cian é o recurso que o varejo tem para realmente conseguir completar essa estratégia, né? Porque hoje dá para perceber claramente quando o varejo reconhece você como um cliente específico ou como um número a mais, né? E a gente sabe a diferença que faz quando você consegue realmente ter esse relacionamento com o consumidor e ele se sente... Eu não sou só um CPF, né? Essa loja ou essa rede aqui ela entende os meus gostos, ela sabe o que eu gosto de fazer e eu acho... Toda essa questão da facilidade, né? Trutza só comentou um pouco disso. Se você tem duas opções, você vai na que é mais fácil. Eu gosto muito quando você tem a experiência tipo, eu estou navegando no celular, eu estou numa loja e daí se eu troco para o computador eu consigo manter a experiência no mesmo nível que eu tinha no celular e eu espero que isso chegue também em algum ponto na loja física, né? Que a gente consiga converter tudo isso num lugar só. E fora varejo, vocês comentaram rapidamente sobre até a indústria hospitalar, né? A gente falou um pouco aqui sobre educação, sobre viagem, mas aí que outros casos de uso assim específico vocês veem nessas diferentes indústrias? Para mim no varejo fica muito clara essa questão de ter uma experiência tranquila em canais diferentes, sabe? E que tipo mais de casos vocês enxergam assim? Bom, além do cenário, né? Além do cenário que a gente, que é normalmente mais associado, né? Que é o consumo direto, né? e saúde. Um setor que, de fato, se beneficia muito, né? Dessa... De iniciativas de ICAS-MEAM é o educacional, né? Isso, como eu mencionei anteriormente, né? Hoje você tem... Você tem aí já mega empresas, né? Da área de educação, né? Que atendem aí centenas de milhares ou mesmo milhões, né? De alunos, né? E não estou falando apenas de ensino... Ensino tradicional, né? Uma faculdade, ensino superior, etc. Toda empresa que fornece curso, fornece treinamento, né? Webinários, etc. Todas elas, elas dependem de uma correta manutenção, né? Dos seus cadastros, né? De alunos e clientes em geral, né? Um setor que, de fato, se beneficia de iniciativas de ICAS-MEAM. O setor público, obviamente, né? No sentido de fornecer serviços ao cidadão. Então, se você vai solicitar uma cópia de documento... E cada vez mais documentos são aceitos e entregues em meio digital. Então, aspectos como manter a integridade do seu cadastro, recuperá-lo quando você... esquece a credencial. E a segurança de que você, de fato, é quem diz ser ao consumir um serviço público também é um segmento que traz aí bastante tração. Felipe, você lembra de mais alguns? Acho que esse é o que eu vejo, assim, que eu tenho visto mais em clientes nossos aqui. Sim, eu acho que são esses os segmentos, né? A gente já passou, você citou aí muito bem, realmente, a questão de educação, né? A Darlene tinha falado aí bem da questão do varejo, né? E como até uma plataforma de consumer e AM realmente pode aí proporcionar, né? A questão do omni-channel, né? Eu acho que realmente são esses aí os grandes, né? Eu acho assim, os grandes segmentos, né? Não que não tenham outros aí que a gente também citou, né? Mas eu entendo que sejam aí os grandes segmentos aí que vão estar impulsionando esse mercado aí nos próximos anos. Muito demais, pessoal. Eu acho que a conversa deu para aprofundar bastante o tema, né? Acho que para quem não conhecia, deu para entender o que é toda essa história, né? De Cian, de consumeria AM. E para quem já conhecia, espero que tenha aprendido algumas coisas novas, né? Às vezes, algum insight novo. E daí, eu queria pedir para vocês deixarem a mensagem final, Wellington. Você tem mais alguma coisa para compartilhar com o pessoal? Bom, eu acho que talvez uma grande mensagem nesse bate-papo, né? É uma que eu digo desde sempre. Acho que toda a minha história é voltada para a AM. Acho que é uns... Eu e Felipe, a gente mexe com a AM há pelo menos uns 20 anos aí. Mas o que eu costumo dizer, e isso é muito evidente em customer e a AM é a de que... E a AM, dentro dos segmentos de segurança da informação, e a AM, e customer e a AM em particular, é um dos quais fica mais evidente o alinhamento de estratégia entre negócio e área de segurança, na qual você pode viabilizar novos negócios, viabilizar melhores negócios e negócios mais seguros de forma online. Muitas vezes é difícil justificar investimentos em segurança, pois nem sempre é... A segurança é percebida fora do contexto de prevenção de ameaças, ou de impedimento de que algo ruim aconteça. mas uma opinião de um cliente no bom uso de um canal digital é algo diretamente vinculado a uma boa estratégia de IAM e de customer IAM em particular. Então, é um setor que realmente vale a atenção para todo segmento e que certamente os projetos vão aumentar bastante, seja em intensidade e seja em quantidade nesta área. É isso aí. Legal, obrigada. E, Peneranda, mais uma mensagem final para o pessoal que está ouvindo? Não, perfeito. Acho que como o Instituto desfechou muito bem, o Consumer IAM está bem ali no business da empresa, como a gente já até comentou, já até postamos nos últimos meses, a gente sempre falou muito quando se fala de identidade e acesso e mesmo segurança da informação você está falando sempre sobre gestão de riscos e compliance, não que a gente não esteja falando também, mas o Consumer IAM, como o Wellington bem colocou agora, ele vai além, ele vai ali e coloca essa pitada no business, a empresa poder sim ter um maior faturamento, uma maior margem a partir do momento que ela consiga implementar um projeto dessa natureza. e como último ponto, principalmente em tempos de LGPD, onde as multas começaram a ser aplicadas agora, a partir do dia 1º de agosto, conforme estava previsto, então a gente não pode esquecer também desse aspecto. O Consumer IAM também, ele traz para a organização toda a parte de poder fazer essa gestão dos aspectos de privacidade, de consentimento, você podendo externalizar tudo isso das aplicações de negócio. Então você tira isso da área de desenvolvimento, a pessoa está mais preocupada com a lógica do negócio, e você pode externalizar isso para uma plataforma de Consumer IAM, onde você pode ter ali uma gestão centralizada de todas as regras de privacidade, de consentimento, e ter uma gestão centralizada em relação a isso. Então a gente tem esse movimento, na verdade, um movimento no mundo inteiro, na verdade, que talvez se iniciou ali na Europa alguns anos atrás, mas onde você vai ter cada vez mais regulamentações voltadas para a privacidade. Então o Consumer IAM também te traz tudo isso, como eu poder ter uma gestão, toda uma governança em cima dessas questões de privacidade, muitas vezes até para diferentes públicos que compõem esses meus consumidores. Legal, show. Muito obrigada, pessoal, acho que deu para entender muito bem esse tema e acho que principalmente quem está ouvindo e se enxergou em algumas dessas situações, trabalha em algumas das indústrias que a gente citou aqui, talvez tenha se enxergado também na posição de, caso não tenha pensado em trabalhar num projeto desse ainda, já sabe que esse é um tema super importante que pode fazer a diferença no negócio no fim do dia. Então muito obrigada pela participação de vocês e para quem está ouvindo e continue acompanhando a gente nas redes sociais, Changecast é um podcast que fala sobre tecnologia, a gente sempre está postando, discutindo algum tema novo e obrigada, até a próxima.